E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vamos falar hoje sobre autoritarismo e totalitarismo. Na verdade, eu ia fazer um vídeo falando só sobre o totalitarismo, explicando, porque tem muita gente que quer saber o que é o totalitarismo, né? Então eu ia fazer um vídeo só explicando mesmo o que é o totalitarismo. Tem um avião passando aqui. Mas aí eu pensei assim, há uma necessidade de tentar fazer um vídeo explicando o que é o totalitarismo e fazendo uma comparação, na verdade, fazendo essa diferenciação com o autoritarismo, né? Então esse vídeo vai entrar nesse grupo, nessa lista que eu tenho aqui no canal de explicando diferenças, né? Que tem aqui diferenças entre fascismo e nazismo, comunismo e socialismo. O último que eu fiz aí foram as diferenças entre liberalismo e neoliberalismo. E agora um vídeo falando sobre autoritarismo e totalitarismo. É bem simples, tá? Pra quem tem dúvida, ou se você nunca pensou nisso, que você comece a pensar agora. Bom, então vamos lá. Autoritarismo e totalitarismo têm coisas em comum, porque são regimes, basicamente são regimes políticos, ditatoriais. Isso significa que você tem a presença de um Estado forte e centralizado. Essa é uma semelhança, na verdade, entre autoritarismo e totalitarismo. Mas o que vai diferenciar principalmente? O autoritarismo é um regime que tenta mascarar mais ou menos essa ditadura, tá? Então é um regime que tenta mais ou menos mostrar que é autoritário, porém ele permite uma certa abertura pra democracia. Isso no discurso, tá gente? Isso é importante que é no discurso, porque na verdade, na prática, não é assim que funciona. Então isso é importante saber. Vamos dar um exemplo aqui. No autoritarismo, você tem o controle, de fato, dos partidos políticos, você pode ter o controle dos sindicatos, você tem o controle dos sindicatos, você tem o controle das organizações de massa, né? O ditador tem esse controle. Porém, ele... vou dar um exemplo aqui, acho que é o exemplo mais fácil de se entender, que é a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Que permitia a presença de dois partidos. Um basicamente... vem um bicho aqui. Um basicamente é um partido de situação, que apoiava os ditadores, que seria, nesse caso aqui do Brasil, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. E o outro seria o MDB, que seria o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido opositor à ditadura. É claro que a ditadura militar no Brasil não permitia manifestações públicas, você tinha um aparato de censura muito forte aos meios de comunicação. Porém, eles queriam tentar mostrar... a justificativa mesmo dos militares, já falei isso aqui em vídeo, era justamente tentar organizar a casa pra depois partir pra uma redemocratização, né? Então, eles permitiam alguma coisa ali que eles vão falar que é uma democracia, né? Então, autoritarismo, eles agem de maneira autoritária, só que o Estado centralizado, forte, centralizado, tenta mascarar algumas coisas, né? Ele tenta... é autoritário, mas tenta mostrar que não é. O totalitarismo, que foi, assim, o principal objetivo de eu fazer esse vídeo, totalitarismo, ele... a gente trabalha principalmente com a ideia do terror. O que que significa? É um Estado que está sob controle de tudo, tá? É um Estado que está sob controle de todas as ações dessa sociedade. O totalitarismo, ele tem o controle da economia, ele tem o controle das indústrias, ele tem o controle do meio esportivo, do meio cultural, de tudo. Uma coisa que eu esqueci de falar agora há pouco, que é comum entre os dois também, é que, por ser centralizado, tanto o autoritarismo quanto o totalitarismo tem o controle dos outros poderes, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o que vai diferenciar o totalitarismo, basicamente, é essa parte que a gente está falando aqui, que ele consegue ter o controle de tudo. Por isso, a ideia de totalitário, tá? Tem o controle total de uma sociedade. E trabalha muito com a ideia do terror. As pessoas têm medo de um regime totalitário. Em que sentido? Você pode ter medo de um regime autoritário também, tá, gente? Mas no regime totalitário, esse terror, ele consegue ser psicológico. Basicamente, é um terror que vai entrar na sua cabeça e ele vai entrar no seu âmbito privado. Então, o regime totalitário é aquele que o ditador, que o Estado centralizado, ele trabalha com a ideia do terror e ele consegue regular as suas ações até mesmo dentro da sua residência, do seu âmbito privado. Se você estiver escutando barulho, tem uns bezerrinhos aqui, tá? Não liga, não. Gente, vamos dar uns exemplos aqui. Você tem uma autora que é uma das maiores filósofas do século XX nesse quesito, pra debater autoritarismo e totalitarismo. Ela chama Hannah Arendt, que é uma judia alemã, né? Na verdade, ela passou por todo o processo do início do século XX, a primeira metade do século XX, ela passou por todo o processo de perseguição do regime nazista de Hitler e ela começou a moldar os seus estudos basicamente nisso. Ela fugiu, né, da Alemanha nazista, foi viver nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela faleceu em Nova Iorque no final do século XX. E ela tenta trazer, apesar de ser muito questionada, inclusive, ela ainda é uma das pessoas mais, das filósofas, na verdade, das autoras, mais estudadas sobre o assunto, até mesmo pra você questioná-la, você tem que conhecer qual que seria a ideia dela, não é verdade? E ela fala que os regimes totalitários, é ela que vem com a ideia do terror, do âmbito privado, né? Que ela fala que o que caracteriza bem o totalitarismo é o âmbito privado. Ela usa muito um exemplo que a gente vai falar que é do leito. Vou dar um exemplo pra vocês, inclusive, antes de falar do leito, eu vou deixar um livro, né, que seriam as origens do totalitarismo, tá em PDF, deixar na descrição pra você lá baixar, tá aberto, né, esse livro. Eu aconselho que vocês leiam, né, porque até mesmo pra gente discutir aqui, é um livro que é um pouco mais denso, mas é muito interessante. Lê lá, aproveita que tá em PDF aí, tá aqui na descrição. Quando eu coloco fontes aqui no canal, não é só pra mostrar que eu tô embasado em algum estudo, na verdade, mas é pra também, quando é possível, eu deixo a dica, né, eu deixo a dica pra vocês também se interarem mais do assunto, né. E ela fala, então, do âmbito privado nesse sentido do leito. Que um casal, né, quando o homem ou a mulher, na verdade ela dá o exemplo do homem, ele chega em casa depois do seu longo dia de trabalho, a sua esposa também chega em casa, depois de todo o jantar, aquela coisa toda, eles vão se deitar, né, a hora do leito, é a hora que um começa a contar pro outro como foi o seu dia. E quando um desses dois, né, desses membros do casal, ele tem medo de contar pro companheiro ou pra companheira como é que foi o seu dia, porque às vezes eles vivem numa ditadura, e ele, essa pessoa faz parte de alguma organização contra essa ditadura, se tem medo que o companheiro ou a companheira faça parte de uma outra organização que possa entregá-lo, né, ao ditador, significa que o terror chegou dentro da sua casa, chegou dentro da sua residência, ele invadiu você psicologicamente. Significa que estamos, então, nesse caso, vivendo dentro de um regime totalitário, porque se tem medo até dentro de casa, se desconfia dos próprios entes queridos, sabe? Então, assim, vocês entendem basicamente o que seria a ideia do totalitarismo? O ditador, ele não está na sua casa, o Estado centralizado totalitário, ele não está na sua casa, mas ele se faz presente na sua cabeça, ele se faz presente dentro do seu lar. É isso que ela vai falar que caracteriza mais o totalitarismo. E, basicamente, ela fala que existiram dois ou três regimes totalitários no mundo, no século XX, tá? Por isso que tem muita gente... O questionamento que se faz muito em relação à Hanna, né, é em relação a isso, tá? Porque tem gente que fala que tiveram mais ou que tiveram menos, mas tem questionamentos em relação a isso. Não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa questão, porque aqui é uma questão de explicação. E ela vai falar que é o regime nazista de partido único, né, que, geralmente, ela também fala que o totalitarismo se mantém o partido único centralizado, que seria o regime nazista na Alemanha, que a partir do partido nazista, né, se fazia política lá, e se tinha essa ideia do terror através da figura do Hitler, que, ao mesmo tempo que se colocava para o cidadão alemão como o grande pai da Alemanha, o cara que salvou a Alemanha, ele também tocava o terror, tá? A gente tem que parar de achar que na Alemanha nazista todo mundo era a favor. Mas por questão desse medo que a gente está falando, não se tinha ideias contrárias, assim, se aflorando no seio público, né? Então ela fala que é o nazismo na Alemanha, que foi onde ela viveu, de fato, né, onde ela foi perseguida inicialmente, que ela perdeu, ela não pôde conseguir seu título de doutorado, não pôde defender sua tese, justamente porque o nazismo não permitiu. Ela vai falar que o stalinismo na União Soviética, o período do Stalin, principalmente também por conta do partido único, que seria o Partido Comunista, e essa questão também do controle dos soviets, né, pelo Josef Stalin. Como eu falei para vocês, os links estão aqui na descrição. Aconselho que vão lá, leiam sobre esse livro, As Origens do Totalitarismo, que ela explica bem isso, tá? Um tema extremamente interessante. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe aí seus comentários, o que você acha, a sua ideia, se você concorda ou discorda desse ponto de vista. Não deixe de me seguir nas redes sociais, vai lá no Instagram acompanhar o meu trabalho de fotografia, e não deixe de me seguir lá no Twitter também, para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, e outros demais assuntos, para você dar dicas aí de vídeos, né, que eu possa fazer aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Foi um grande prazer e até a próxima. Tchau! Tchau!